Olá pessoal, cheguei pronta para atender o pedido de uma amiga e uma inscrita aqui do canal, que inclusive pessoal ela tem um cantinho aqui na plataforma que chama Rayane Menezes, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dela, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, corre lá, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei, comente, fale que você veio através do canal Pronta para Fazer com a Dani Martins. E ela pediu o pessoal para eu estar fazendo vídeos de desafios e tags, então atendendo o pedido dela aí, eu vou estar respondendo uma tag de culinária com 10 perguntas, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta pessoal, em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou jantar? Então pessoal, eu dou muita preferência para o jantar, porque se eu não jantar eu não consigo nem dormir, então o que eu costumo comer mais é o jantar. Segunda pergunta, tem algum alimento que você não come por nada? Tem pessoal? Assim, eu não sei se vocês conhecem o chouriço, eu não como por nada pessoal, é uma linguiça feita com carne de porco com bastante sangue, então isso aí pessoal, não como por nada mesmo. Terceira pergunta, qual o seu fast food favorito? Eu gosto muito de sanduíche e pizza, mas em primeiro lugar pessoal, é o sanduíche. Quarta pergunta, qual a sua bebida favorita? Com toda certeza é água. Pessoal, eu tenho uma garrafinha de 500ml, que por onde eu vá, eu carrego essa garrafinha comigo, até dentro de casa ela fica separadinha, eu praticamente bebo água o dia inteiro, então minha bebida favorita é água. Quinta pergunta, prefere doce ou salgado? Então, sinceramente eu prefiro os dois, então eu diria 50% para cada. Sexta pergunta, o que você faz de melhor na cozinha? Então, eu não sei responder essa pergunta pessoal, porque tudo que eu faço aqui em casa, graças a Deus, ninguém nunca reclamou, né? Tudo que eu faço aqui, eu sempre recebo elogios, então essa pergunta aí eu não sei responder. Então, sétima pergunta, tem alguma comida que você fala que não gosta, porém nunca experimentou? Não, não tem. Tudo que eu falo que eu não gosto, foi porque eu experimentei e realmente não gostei. Oitava pergunta, o que não pode faltar no seu café da manhã, almoço e jantar? Então, no meu café da manhã pessoal, o que não pode faltar é aquele café fresquinho, coado na hora, que invade, sabe? Aquele cheirinho de café fresco que invade a casa. Então, com toda certeza, o que não pode faltar no meu café da manhã é aquele cafezinho fresquinho feito na hora. No meu almoço e no meu jantar, é arroz e feijão. Nona pergunta, você faz alguma mistura estranha? Faço pessoal, não sei se vocês já fizeram, se alguém já fez, mas eu faço uma misturinha pessoal, desde a minha infância, que eu gosto muito e faço até hoje, que é pegar biscoito ou pão e colocar no café e comer. Amo de paixão pessoal, isso vem desde a minha infância e eu carrego comigo até hoje. Então, toda oportunidade que eu tenho de pegar pão ou pegar biscoito e colocar no café e comer, hum, meu Deus, é muito bom. Algumas pessoas falam, ai que nojo, fica pegando biscoito ou pão e colocar no café e comer, mas eu amo. E a décima pessoal é, cite seis canais que você gostaria de ver respondendo essa tag. Então, um canal aí que não vai poder ficar de fora é o da Rayane, né? Porque ela que pediu pra eu estar fazendo esse vídeo. Então, Rayane, estou convidando a você a responder essa tag, tá bom? Quero assistir você respondendo essas nove perguntinhas, porque na verdade a décima é pra gente citar outros canais pra estar respondendo a tag. Então, outro canal aí que eu gostaria de ver respondendo essa tag. Então, meninas, eu gostaria muito de assistir o vídeo de vocês respondendo essa tag, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link de todos esses canais aqui, que eu estou convidando a responder essa tag de culinária, tá? Vou deixar também o arroba do meu Instagram. E quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações, venha fazer parte da família, deixa o seu comentário, deixa o seu gostei aí, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que comentam, mas acaba esquecendo de deixar o gostei. E o gostei, pessoal, é totalmente de graça. Você não paga nada pra clicar lá no gostei. Então, eu peço, por favor, porque assim o YouTube entende que você gostou e divulga os meus vídeos para outras pessoas, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero também vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!